Impulti Flikis TV Episódio de hoje, A Fada da Morte Calde, lamentamos informar, mas Silveira morreu! Eu tive uma ideia? O que é? Se ninguém conhecia essa mulher quando ela tava viva e agora todo mundo conhece ela, que significa que se a gente morre a gente vai ficar famoso. Você quer me matar? Tá bom! Tá bom! Mercado Negro O que os jovens fazem no Mercado Negro? Só podem passar por cima de... Tudo pronto? Sim! Quem é você? Esse amigo tão burro que eu fiz ele sem imortal. Não pode morrer? Eu vou dar o meu jeito! VEM! Eu ainda tô vivo! Eu finalmente morri! Ele morreu, vamos fazer a reportagem? Não! Vem! 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 Pela tetra piedra ai por isso! É pra ser bem então, quando já era do meu forte para o outro? TID!! Tid! E aí